Olha aí, ó, esse endereço, opa, desfocou, vamos lá, tem uma só, alugando na região, que é o mesmo endereço, ó, 21.919, na Philmont's Court, certo? Boca Raton, quatro quartos, três banheiros, quanto que tá alugando, comadre? Vamos focar, quanto que está alugando? 3.540, é uma mansão, né? 3.540 dólares, uma casa maravilhosa, quatro quartos, três banheiros, teto alto, linda, linda, linda casa, se você quiser alugar, inclusive, entre em contato comigo, é um big sobradão, né? Maravilhosa, olha, muito quintal, muito gostosa a casa, achei ela incrível de linda, mas olha aí o valor, 3.540. E aí, a gente vê esse tipo de golpe, né? É um cara que anunciou no Zillow, Zillow é um dos sites que eu indico pra vocês procurarem algum imóvel, quando vocês ainda não estão certos do que vão fazer, o que eu falo pro meu cliente? Olha, dá uma olhadinha no Zillow, no Redfin e no Realtor.com, dá uma olhadinha nesses sites e me manda pra que eu avalie se realmente, de fato, são verídicos, né? Mas não são fakes. E olha o absurdo, né? A sorte é que a minha cliente é muito esperta, né? E ela tava vendo isso antes de ver comigo, por isso que ela me falou, Tamara, agora eu estou vendo com você, mas ela me mandou isso pra eu dar uma avaliada, né? Ela mandou dois imóveis, na verdade, que ela tinha conseguido, um era inexistente, esse está, sim, pra alugar, mas num valor três vezes acima do que esse cara estava falando que ele era o dono da casa e ele estava pedindo 1.200 dólares apenas. Você imagina, de 3.450 pra 1.200 é muita diferença. Aí eu falo assim, Tamara, mas é um absurdo, qualquer um, ninguém cai nesse tipo de golpe, cai muito. Eu não achei uma conversa que eu tenho com uma seguidora minha, uma comadre daqui, em que ela se mudou pra Orlando e ela alugou um lá, sim. Ela alugou por 1.600 dólares e ela deu os 1.600 dólares de aluguel, deu 1.000 dólares de depósito e era fake. A pessoa não era dono da casa, fez contrato, parecia assim, né? Ainda mais quando está falando nos inglês, né, comadre, que a gente fala, mas não fala, assim, perfeitamente como português. Você se sente um pouco mal, assim, você acaba aceitando aqueles termos, aquelas coisas e você aluga uma casa que não está, você está alugando fake. Imagina se a pessoa chega a mudar pra aquela casa. Imagina a dor de cabeça. Então, esse vídeo é um alerta pra você que está aí, né, pensando em se mudar pros Estados Unidos. Eu fiz um vídeo há pouco tempo aqui no canal falando pra vocês de pessoas que desistiram dos Estados Unidos com pouquíssimo tempo, com coisa de um mês aqui, desistiram, né, tinham alugado casa comigo, tinham comprado, né? Então, eu falo assim pra vocês, sabe, procurar saber muito bem. Outro caso de cliente também que me chamou, que me chamou bastante atenção, que eu falei pra ele uma coisa. Ele falou assim pra mim, olha, eu estou achando aluguel de 1.600 dólares, eu falei, infelizmente, dois quartos, tá? Dois quartos. Eu falei, infelizmente, na minha região não tem. Aí ele falou assim, ah, então me passa qual é a sua região, porque Flórida é Flórida. Eu estava vendo em Orlando, ele falou pra mim que estava vendo em Orlando, mas passa a sua região, porque eu estou chegando aí o ano que vem e Flórida é Flórida. Eu falei, não, Flórida não é Flórida, não. Gente. Eu falei, não é não. Gente, pelo amor de Deus. Tem imóveis que você vai achar mais barato? Tem. Só que é lá onde o gato perdeu as botas. Precisa chegar numa escola é 30 minutos, precisa chegar no Walmart é 30 minutos. Pra mais. Pra mais. Não existe almoço grátis, gente. Aí eu falei, gente, você acha, então, um apartamento como o meu aqui, que a gente está pagando em torno de 3 mil dólares de aluguel, aluguel, está caríssimo, 3 quartos na região de Boca Raton, conte com 3 mil dólares de custo pra você. Ai, pode ser um pouquinho a mais, porque é menos. Sim, mas nada, né? Comparado a 1.200 dólares, né? Pelo amor de Deus, né? Cair num negócio desse tem que ser muito louco. Eu canso de falar, parece que assim, a gente fala pro além. As pessoas gostam de ser enganadas. Não adianta. Que nem esse cliente. Aí chega aqui na Flórida, vê que, ai, a Flórida é a Flórida. Não, gente. Tem lugar barato, tem lugar caro, tem lugar que é muito isolado, muito, fala Central Flórida, você fala que você acha que é Orlando? É lá na ponta do Kissimmee, é quase chegando aqui. Você entende? Não é Orlando. Sabe? Ou então a pessoa que fala assim, ai, quero morar, tá em Miami. Gente, tem uns guetos em Miami que não é brincadeira. Tomado por facção. Por gangues. Facção não, né? Gangues. Mas lugares perigosíssimos. Sabe? Onde a nota da escola do seu filho é péssima. Você vai colocar seu filho em risco. Lugares que ele vai chegar, não vai saber falar a língua. Vai estar, né, junto com o pessoal que é barra pesada, digamos assim. Tem tanta coisa que envolve isso, que não é brincadeira. Tanto que pra você ser realtor aqui na Flórida, eles exigem um monte de coisa. Até fingerprint ele faz dos seus dedos, sabe? Que a gente faz as digitais, pra consultar você na polícia. É. Porque a gente lida com o dinheiro das pessoas. Né? A pessoa compra a casa aqui comigo, já chegou a dar quase 200 mil dólares de entrada. Ali, ó. No cash. Sabe? A pessoa vai te dar um cheque, que você tem que ir lá e levar pro seu broker. Você tem que fazer depósito. Né? Ou então, hoje, graças a Deus, até mais tranquilo que você já faz o air transfer, já transfere de uma vez. Mas você é muito responsável pelo seu cliente. Então, muito cuidado com os golpes. Esse foi um pouquinho do que eu quis falar, que teria muito assunto pra te falar. Mas, assim, cuidado com o golpe. Cuidado, pelo amor de Deus, tá? Não enfia sua família, seus filhos numa fria. Só isso que eu tinha pra falar hoje. Agora nós vamos pra parte boa do vídeo. Sejam muito bem-vindos. Depois de cinco minutos, já deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal. Que hoje tem recebidos, hein? Então, o que, ó? Estamos na bênção, gente. Recebi perfumes da dossier. E recebi também, que eu amei, inclusive. Deixa eu te mostrar. O sol entrou em contato comigo pra me mandar colágeno pros olhos. Máscaras de colágeno dessa marca Maré. Eu achei incrível. Eu já vi pelo site. Que eu tô, né? Hoje tô sem make, sem nada, hein? Acabando. Comadre do céu! Vamos abrir esse trem. A caixinha é assim. E olha só quantas máscaras que vieram. Aqui atrás tem especificações, ó. Tudo bonitinho pra gente passar no rosto. Olha que show! Essa é a marina e colagem e gel para olhos. Colágeno marinho, ácido hialurônico e extrato de pérola. Coisa chique, né? Vamos ver como que é que eu tô curiosa. Gente, é pra olheira! Que maravilhoso! Tudo que eu precisar... Caiu. Tá molhado. Olha isso, gente! Vou colocar debaixo dos olhos. Olha isso. Nossa, a gente sente, assim, refrescante, sabe? Gente! Amei! Thank you so much, Mara! True? To your beauty. Thank you so much. Olha. Thank you so much já tá bom, né, Pumana? Amei! Muito! Agora a gente vai abrir o que eu quero te mostrar hoje de diferente. São... Lógico, né? Você sabe que todo mês eu ganho os perfumes, mas hoje a gente vai ver. Eu vou te dar a dica. Pra você que quer comprar perfumes, nesse vídeo eu vou te dar a dica de qual é o mais cheiroso desses aqui que eu peguei. E eu vou te falar que a durabilidade da doceira é maravilhosa. Ela fixa muito e dura por muito tempo, tá? Então, vamos lá. Vamos ver quais são os perfumes... Que vieram hoje, dessa vez. Esse aqui é o Ralph Lauren. O Polo Blue, tá? Da Ralph Lauren. Sempre vem aqui, ó, na descrição a inspiração, ó. Inspired by... Tem aqui o nome da inspiração. Então, esse aqui. Maravilhoso, né? Tem nem o que falar. Ralph Lauren. Polo Blue. Vamos ver este perfume. Maravilhoso. Esse é o Versace. O Darlene Blue. Darlene Blue da Versace. Ai, eu amo o Versace. Aqui é o Palio. O Pa... Palio? O Palio? O Pário, né? Tô esquecendo o português, comadre. Não fala inglês. Esquece o português. Nós vamos fazer o quê daqui a pouco? Nós vamos começar a latir. É isso. É sobre. E esse último... É o Lancome. La Vieste Belle. Eu conheço muito o Lancome, porque eu já usei, né? O Lancome. Então, nós vamos espirrar o Lancome nesse braço. É idêntico. Nossa, eu enfio o nariz no negócio. Agora eu não vou conseguir cheirar o resto. Ei, mas é uma anta, hein? É uma anta. Esse Versace... O bom do Versace é que costuma ser um... Que horas podemos falar? Uma cliente mandando mensagem. O bom do Versace é que costuma ser um perfume mais barato. Sabe? Do que o Polo, por exemplo. O Polo Ralph Lauren. Nossa, mas... Versace. Ai, Lancome. Ai, o Versace tá melhor. É o Versace, então, pra que você conheça. Dailan Bleu. Aí, ó. Dailan Bleu. Tá melhor, viu? O Versace. Minha opinião, né, comadre? Ai, mas eu gosto mais do Lancome. Tudo bem, comadre. Eu só estou dando a minha opinião. Pra quem não conhece, né, dos cheiros. E o Ralph Lauren... Maravilhoso, né? Eu vou ter que espirrar aqui, que eu não posso mais espirrar em mim. Cheirinho de erva cedreira. Maravilhoso também, porque eu amo o cheiro de chá. Dúvida cruel, hein? Qual dos três que você preferia? O Polo, Versace ou Lancome? Comenta aqui pra mim. Eu, desses três de hoje, o que eu mais gostei é esse aqui. Versace. Inclusive, já vou pôr ali pra eu utilizar. Todo dia. Para trabalhar. Nossa, gente, maravilhoso. Mas esse aqui também é Polo, né? São marcas renomadas, né? Que são perfumes super caros. Mas que você paga super barato na dossiê. Então, se você mora nos Estados Unidos ou conhece alguém que mora. Tá aí, dossiê.co. Pra você ir lá e se deliciar. Porque agora vem o quê? Olha o que eu ganhei. Vela aromatizada da dossiê. Ele é a melhor vela do mundo. Deixa eu ver se eu escolhi a marshmallow. Você não tem ideia. Aquela loja que a gente conhece tanto, o Bath Bottle Works, coloca no chinelo. Esse aqui é a Lelabor. Rose 31. Ah, é perfume, comadre. As velas têm essência de perfume. E eu tô parecendo uma palhaça com isso aqui. Eu acho que tem que pôr mais pra dentro, né? Pera aí. Eu pus na bochecha. Meu Deus do céu. Péssima blogueira. Agora tá na olheira, né? Agora. Gravando o vídeo assim, parecendo um urso panda. Olha essa vela, comadre. Foca na vela. Nossa, tá pegando meu olho. Foca na vela, comadre. Para de falar moda, seu comadre. Comadre, bota reparo. Olha ela palhaça com coisa no olho. Palhaça, mas você tá aqui assistindo. Já deixou seu like? Ah, eu não gosto de você. Então deixa o dislike, comadre. O importante é o entretenimento. Viu? Aqui pra plataforma, você pode xingar, você pode deixar seu dislike. Importante é o entretenimento. Pra mim, o que me importa é quem gosta de mim, né? Se você não gosta e tá aqui também. Olha. Que cheirosa. O tamanhão dessa vela. Isso aqui dura uma semana, quem manda. Dura muito. Ai, eu amo as velas, gente. Dada, doceira. E eles mandaram dessa vez, eu nem pedi, hein? Mandaram a mais. Porque tem uma caixa a mais aqui. Olha isso. Mandaram um difusor. Olha que chique a caixa. Olha isso. Ó. Coisa linda. Esse aqui é o de vanila. Ele vem assim. Maravilhoso, né? E vem os palitinhos. Sabe o que eu vou fazer com isso? Olha que lindo. Eu vou deixar aqui que eu vou dar de presente pro meu próximo cliente. Eu gosto de dar presente pros meus clientes. Eu vou dar um difusor pra ele. Isso aqui fica muito cheiroso. Vem, você tá mudando pra sua casa nova que você alugou comigo. Você comprou comigo. E você já tem um difusor desse maravilhoso. Ai, eu amei. Então, esses foram recebidos de hoje. Melhorou, comando. A olheira. Melhorou ainda não. Já tem que pôr mais tempo, né? Vou deixar aqui pra gente terminar esse vídeo. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou de se divertir aqui comigo, a gente também tem informação, porque aqui a gente se diverte e a gente se informa nesse canal. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like. Se inscreva nesse canal, se é o seu primeiro vídeo. E você, comadre, dá uma olhadinha se você tá inscrito e se você apertou o sininho das notificações. Porque o YouTube não tem entregue meus vídeos, viu? Então, comenta aqui pra mim se você tem recebido meus vídeos. Comenta também qual dos três perfumes que você gostou. E compartilha em suas redes sociais, se você gosta da comada, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, tá bom? Grande beijo. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau!